Opa, olha aí, e mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, hoje eu vim falar sobre a tia, muita gente tá falando muita coisa sobre essa boneca aqui, e cara, meu Deus, o que ela fez foi um erro de verdade, cara, de verdade mesmo, olha o nome do cara é Ararararara, filho da fu... Bom, cara, basicamente, a tia tá sendo atacada por metade da comunidade, metade dos meus inscritos também, porque falam que ela é um boneco spammer, e eu vim falar sobre isso, porque mano, eu não acredito que ela realmente conseguiu ser o boneco mais atacado recentemente, ela e o Testa, mano, e cara, eu tenho que conversar aqui com vocês sobre isso, porque eu vejo que muita gente fala que a tia é sim um boneco, muito spammer, que odeia a tia, que se a tia não existisse, o país seria melhor, o mundo seria melhor, e crianças carentes não seriam carentes, e eu vim falar um pouco com vocês sobre isso aqui, nossa, cara, tá um tom, tá forte por mim, toma, ó, se liga, hum, peguei a Ô, cara, é bom, hein, toma, toma, errei, eu errei, eu errei, não, 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 toma, 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 que, como isso não pegou? Matei ele, pipa, combate, 3D, então, mas o bagulho é o seguinte, mano, muita gente tá acusando aí a tia por ser um boneco muito spammer, e cara, a minha opinião sobre isso é que, realmente, é um boneco spammer, mas, você já parou pra pensar o porquê ela é um boneco spammer? Bom, você, que comentou todos os meus vídeos, falando que acharam que deveria existir, aquela parquinha mais arrombada do Brawlhalla, você já parou pra pensar o porquê é um boneco spammer? Bom, basicamente, a tia foi feita pra ser um boneco spammer, rapaziada, a lore dela, basicamente, é o boneco mais rápido do jogo, e por conta disso, ela tem uns status muito ruins, muito ruins mesmo, e por isso, cara, a base dela é cigs serem rápidas, pra ela ser o boneco mais rápido do jogo, e com cigs mais fortinhas, entre as, tá certo? E sim, ela merece um balanceamento, mas, a base do boneco é ter cigs rápidas e spamáveis, saca? Porque, senão, ela seria um boneco descartável, que nem a gente fez, saca? Porque ela é um boneco muito... que depende muito dessa cigs, saca? Porque ela não dá dano, ela não tem defesa, e ela morre com dois tiros. Então, basicamente, é essa a base da tia, saca? Ela é um boneco muito fraco, e ela precisa dessas cigs muito fortes. Eu vejo a galera realmente muito... muito brava com a tia, mano, tipo, porra, eu já vi gente ameaçando o boneco. Eu acho engraçado isso, porque, tipo, o boneco, ele tem cigs rápidas, e a galera odeia a tia de um jeito que eu nunca vi na vida, gente. Pra vocês terem noção, a tia foi mais odiada do que... do que muito boneco quando lançou. Eu lembro, até hoje, que quando lançou... é... quando lançou a Greatsword, tinha menos gente falando que a Greatsword era o bagulho mais rompido, que a galera do YouTube falando que a tia é o pior boneco do jogo, que é o boneco mais spammer do mundo, e que não devia existir, cara. Até nas minhas lives, direto, eu vejo a galera falando que a tia não devia existir, cara. Eu acho engraçado isso, mano, porque ela é um boneco, tecnicamente, low tier pelos pro players, né? Muitos desses pro players falam que a tia é ruim, que ela é um boneco muito ruim, muito zoado, mas ela só é o bonequinho rápido do Bellhala, sabe? Eu acho isso muito engraçado, mano. Bom, sim, ela é um problema. A tia é realmente um problema. Porém, rapaziada, não dá pra falar que ela tem muito meta OP, meta, meta, sendo que ela tem três defesa, rapaziada. Precisa ter noção que a tia consegue morrer com três tapas do Zoll, não ironicamente. Tipo, se você dá muito dano de Zoll nela, se jogar com Zoll 10 de dano nela e você dá uns 4 a 5 hits, ela tá morta. Morta, cara. E, mano, é um bagulho que... é um boneco difícil de jogar, por mais que tenha essa siga ridícula, ela precisa sim ter alguma siga forte pra compensar o dano que ela tem. Por exemplo, o Teth ou Aida, eles também tem pouca defesa, mas eles têm muito dano. E por isso, eles finalizam rápido e compensam jogar. Já a tia, ela não tem nem dano, nem defesa, nem nada. Ela só tem speed, saca? Então, o boneco é feito pra ser irritante. O boneco é feito pra correr, bater e spamar, 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 saca? Esse que é o ponto crucial do boneco. Nesse último torneio que nós tivemos o Dreamhack, o Dreamhack aí, mano, o Bumi jogou de tia, e o quanto de gente que eu vi xingando o Bumi por ele estar jogando com esse boneco, mano, não dá nem pra escrever no papel, mano, eu vi muito, mano, eu vi muito, velho. Mas, tipo, a tia tem uma série muito engraçada, realmente. Bom, agora que a gente já fez isso, vamos só pra gameplay, né, porque a gente já caiu com esse mesmo uso. Mano, eu pego a Rocket. Toma. 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 Ai, caramba, eu errei. Nossa, eu sou muito ruim de Rocket. Nossa, eu sou muito ruim de Rocket. Ai, eu tomei. Mano, minha vida. Mano. Ai, 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 isso dói, isso dói. Nossa, isso dói, calma. Mano, ele me puniu. Não, não, não. Mano, minha vida. Um tiro dele. Não. Um hit desse, o Grêmor. Nossa, tô vivo. Mano. Calma, calma. Que? Como aquilo não pegou, cara? Tô vivo. Nem fudendo. Mano, essa seguir é muito roubada. Que? Isso matou, que ridículo. De botinha agora. Vou botar nele, hein. Vou botar nele, hein. Ó. Nossa, deu tudo errado. Socorro, socorro, socorro. Toma. Não, não, não. Não acredito nisso. Não acredito. Ó. Ó. Eu e ainda um dia. Não acredito nisso, não, cara. Vou botar nele. Eu já disse pra vocês que eu vou botar nele. Toma. Nossa, mano. Ele é muito bom. Nossa, eu vi. Toma. Nossa, mano. Ô, ele me deu dois tapas. Ele pegou a vida que eu tirei dele. Nossa. Não, não. Olha isso, cara. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Se liga. Que? Eu vou perder. Eu vou perder. Olha a minha vida. Mano, olha a minha vida, mano. Eu tomei dois tapas de egg. Pega. Nossa, tomei. Ai, não. Nossa, pega. Pega. Tomei. Tomei. Tomei muito. Minha vida, minha vida, minha vida. Mano, toma. Ui, ui, ui. Mano, um hit-shirt dele eu morro. Nossa, nossa. Meu Deus, meu Deus. Minha vida, minha vida, minha vida. Não. Morri. Mano, minha vida. Tô vivo. Mano, mano. Um hit. Tô morto, tô morto. Tô muito morto. Não. Não, 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 não. Toma. Mano, eu tô muito morto. Olha a minha vida, cara. Errei. Não. Mano, ferrou. Caiu com o LGBT. Não, esse mês ele tem vantagem. Mano, caiu com o Tesco. Agora que eu vi, mano. Mano, esse daqui também, ó. Tá gerando polêmica. Mas eu preferi fazer o Tia. Porque a Tia dá mais viu. Pega a bota do pai. Toma. Nossa, toma. Nossa, não pegou. Ah, bruxa. Nossa, pega, pega, pega. O pai é muito bom de bota, mano. Olha o passinho do Romano. Olha o passinho do Romano. GP. Morreu. Morreu. Parsa, o pai é muito bom de Tia, né, mano. Oh, vou até fazer uma playzinha de rock. Nossa, mano. Que isso? Meu Deus. Sai, Tid. Ah. Mano, ele me deu 9 de dano. Mano, caímos contra o Mazuri. Meta game, cara. Vou jogar com esse boneco. É uma sofrência, mano. Uh, não pegou. Sai de SIG. Que? Pega o pai. Mano, fugiu, fugiu. Corri. Que? Mano, esse cara tem o reflexo. Mano, catar. Toma. A cara não matou, velho. Agora se ele morreu. Cara, esse cara já tá preparado pra punir Tia, velho. Ó, se liga. Nossa, 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 nossa. Nossa. Pega o pai de Tia. Nossa, nossa. Nossa, parça. Por que não pega, amor? Nossa. Ô, o pai amassa muito com esse boneco. Nossa, o pai amassa muito com esse boneco. Pega, pega, pega. Toma. Não, não. Catar, velho. Catar. Morra. Neutralite. Neutralsig. Toma. Não pega, mano. Por que você nunca pega? Trouxe pra baixo. Mano. Mano. Matei. Ah, não. O cara quitou comigo, velho. Só porque caiu comigo de novo. Eu caí comigo o cara de novo, cara. Será que ele vai evitar de novo? Ele quitou. Antes de começar, ele deu ultimi 4. Ó, agora sim, ó. Caiu com uma nix preta. Corzinha tryhard. Ó. Ó. Corzinha preta sempre tryhard, né, mano? Agora eu vou... Sai, salix. Sai. Dá um zigue. Dá um zigue. Neutral zigue. Sai. Nossa, mano. Se eu pegasse, eu ia rir muito. Certo. Ah, não pegou. Mano. Meu Deus. Esqueci de olhar. Mano, tô morto. Nossa, nossa, nossa. Ai, ai. Nossa, ele já igualou o jogo. Ih, tentou. Mano. Esse cara não viu meu vídeo jogando de nix. Dá certeza. Ele já não viu mesmo. Ele tá tentando me imitar aí, ó. Nunca vou ser, né, mano? Essa arma aí que... É muito dói, mano. Ó. Hum, quase. Ó. Ó. Mano, já era pra esse cara, velho. Já li ele. Mano, eu me matei. Eu me matei. Tô vivo. Meu Deus. Deixa eu parar de brincar. Morreu. Mano, que cegupe, velho. Que cegupe. Ô, cara. É isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa eu desligar a tia, rapaziada. Pare de xigar ela, velho. Ela, ela... Mano, ela é minoria, velho. Ela é fardinha e tem 3 de defesa. Pare, pare. Pare de jogar a tia. Brincadeiros, rapazes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu desligar a tia, rapaziada. Se quiser doar alguma coisa, o meu pixel aparece no final do vídeo. Se quiser, entra no servidor do Discord, ver o link na descrição. Vire membro. Compartilha com um amigo, mano. É isso. Abraço a pola verde. Fui.